Obrigado, presidente. Eu dificilmente dispenso o uso da tribuna, porque eu acho que é um dever para aqueles que nos elegeram e para a população, para que a gente toque todos os assuntos possíveis. Então, eu quero agradecer a Deus a possibilidade de estar aqui. Quero fazer apenas quatro considerações aqui, rapidamente, dentro desse tempo que me resta. A primeira, respondendo a alguns agentes de saúde que nos procuraram, juntamente com o vereador Borgo, o vereador Estela, e nos procuraram, já sendo uma demanda nossa, no começo do ano, visitamos algumas unidades básicas de saúde sobre o assunto e prometemos nos aprofundar. O assunto evoluiu, já está chegando o período de término do contrato e, talvez, a impossibilidade de renovação. E algumas me pediram, vereador Borgo, para assinar a documentação com o senhor, mas eu quero fazer aqui um esclarecimento, que o projeto foi feito em iniciativa da Comissão de Saúde. Então, nenhum outro vereador poderia assinar. Isso não quer dizer que a gente não concorde. A gente não pode assinar, porque haveria, então, uma interferência e todos os vereadores teriam que assinar. Como é uma iniciativa exclusiva da Comissão de Saúde, nós ficamos solidários, votamos aqui o regime de urgência e vamos estar discutindo esta questão. Então, fica nosso esclarecimento àqueles que nos procuraram e acredito que a coisa vai andar e andar bem. Outra situação é sobre a rota alternativa que ainda estamos tendo a obrigação de utilizar, ou temos que utilizá-la. A maioria dos moradores tem utilizado muito aquela rota. Fizemos um vídeo, duas vezes na semana, fizemos dois vídeos, ou melhor dizendo, sobre a presença de caminhões naquele lugar, vereador Segala. E lá não cabe caminhão. Caminhão lá não é bem-vindo. Uma porque não dá certo, e outra porque se aparecerem dois caminhões no mesmo tempo, o trânsito vai colapsar. Então, nós fizemos um pedido formal em Durbe, para que aumente a sinalização, talvez uma fiscalização de forma a orientar os motoristas de caminhões, as empresas que fazem entrega, para utilizarem-se da rodovia ou da rota pelo tangarás. Porque a rota alternativa, eu acredito que devemos usar, até conforme as previsões que já foram dadas aqui, até o mês de junho ou julho, querendo Deus. Então, fica aqui o nosso apelo à Indurbe, para que seja aumentada a sinalização e advertências, para que os caminhões não passem por lá. Também participamos, juntamente com o presidente da Casa, na última sexta-feira, do evento promovido pelo TSE. E foi um evento muito bom. Foi um evento esclarecedor. Acho que todo gestor, secretário de Finanças, alguém que trabalha na área, deveria ter participado. Porque se trata de impressões do próprio Tribunal de Contas, e que farão muita diferença na hora de se tomar decisões, na hora de se dar alguns passos em relação à gestão pública. Então, agradeço o convite. Eu e o meu gabinete fizemos parte, pudemos participar desse evento, que reuniu dezenas de cidades. E eu acho que a aproximação do Tribunal de Contas, em relação aos nossos entes públicos da cidade, da região e demais cidades, é muito importante para que a gente possa entender como é que funcionam os apontamentos do Tribunal de Contas. E agradeço o convite. E, por último, eu quero aqui, a Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem merece honra. E eu pedi para a TV Câmara colocar algumas fotos de um evento que foi feito no meu bairro, no último sábado, Cinema Consilig. Independente de quem tenha sido a iniciativa, como você pode ver aí, juntou muitas famílias, muitas crianças. Foi um momento especial, muito difícil. Estava lá o vereador Luzila, nos encontramos com o Paulo de Tarso, que é secretário do Secretário de Agricultura de São Paulo. Foi um momento muito especial. Agradeço ao vereador Luzila pelo convite. Nós estivemos lá. Parabéns aos organizadores. Parabéns àqueles que incentivam a cultura nos bairros. Nós, do bairro Otávio Arrasi, agradecemos a ideia e esperamos que não fique somente nesta vez, que outras vezes possam estar investindo nesse lugar da cidade. Quero aqui desejar a todos uma semana abençoada, cheia de Deus, cheia da presença dele, com boas decisões. Agradecer aos meus colegas aqui da Câmara, servidores, TV Câmara, enfim, todos aqueles que fazem o possível para que a nossa sessão seja o melhor. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana em nome de Jesus.